E hoje foram apresentados os dados espaciais de Cabo Verde em open source. A ideia é promover a produção e a atualização dos dados que vão servir tanto ao setor público bem como ao privado. A plataforma já existe há mais de 10 anos e o seu objetivo principal é albregar e partilhar dados geospaciais de Cabo Verde, quer a nível municipal, da administração pública ou das entidades privadas, de forma online, acessível e mais célebre para todos os tipos de consumidores. O maior desafio ao longo dos anos, além da sustentabilidade financeira, tem sido o engajamento e participação de instituições nacionais. Mas ainda sentimos alguma carência, principalmente no que tange a alimentação dessas informações. Por exemplo, nós temos a Eletra que tem a sua própria plataforma, faz levantamentos, tem levantamentos de todos os cabos, de todos os postos e de todos os equipamentos das infraestruturas que existem. Essa informação poderia ser facilmente alimentada sobre o DCV e qualquer um. Quando vamos lá fazer uma escavação, vamos lá fazer uma estrada, facilmente com o GPS conseguiríamos saber onde é que está o cabo no subsolo, onde é que está o posto e evitar, por exemplo, as várias perdas ou os constrangimentos que nós temos. Quando se faz, até perto da minha casa hoje, arrebentar um cano de água. É uma situação que pode ser facilmente prevista quando estamos a ter esse tipo de informação de forma integrada sobre a mesma plataforma. A intenção do Instituto Nacional de Gestão Territorial é continuar a inovar. E numa cooperação com a China, vai ter acesso a imagens de satélite de todo o território nacional a cada 48 horas, com resolução de 1 metro, o que para a INGT é um grande ganho. Será uma disponibilização por um período de 5 anos, obviamente o protocolo terá que ser avaliado depois dos 5 anos, mas a intenção, obviamente, é de continuar, nunca deixar, perder esse tipo de informação, porque todos sabemos quanto custa ter uma imagem de satélite de um hectare de terreno. Imagina nós estarmos a ter imagens de satélite gratuitas por parte do governo chinês, onde teremos acesso, podemos dizer, praticamente diário, porque de um dia para o outro o território não transforma. E nós conseguiremos facilmente com essas imagens de satélite, que também são imagens de radar, e vamos ter também com base nesse protocolo, formações e capacitação, tanto para observação como para tratamento das imagens que nós vamos recolher. Esta passagem ao open source contou com a assistência técnica do Banco Mundial. A plataforma tem neste momento um público de maior acesso de investidores estrangeiros e o apelo é ao engajamento das entidades nacionais.